Vem, vamo lá. Aqui tem cheiro de maquiagem com pirulito. Você nunca entrou num quarto de menina, né? Mãe não conta. Qualquer parente ou mulher não conta. Vem, vamo lá. Vocês escutaram isso? O quê? Acho que vi alguma coisa lá embaixo. Rog, vá lá ver. Tá louco? Eu não vou descer lá sozinho. Vai com ele. Por que eu? Me avisa quando tiver colhões. Pisa devagar, vai na manha. Seu piso é barulhento. Ah, que merda! Vem, vem. Tá tudo bem. 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 Tá tudo sob controle. Cante. Ai, que merda! Ai não, minha bunda! Não, não não, não não, não! Não, não, não. Não, 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 não. Eu não vou dar a importantíssima vida. Foda! Que nojo! Toque! Na terra nunca mais! O que aconteceu aqui? Merda, sobe! Sobe logo! Vai logo, vai logo! Vai, vai! Isso não vai segurar eles! A gente tem que sair daqui, vambora! Vamos logo! Ah! Solta! Olha só, se a gente pular dá pra passar por cima do muro! O quê? Vamos pular! Vamos na frente! Vai, vai! Não dá, eu tenho medo de altura! Você tem mais medo de zumbi, vai! Vai, vai! Aquilo é o Bilal? Segura firme esse pinto, Ben! Rápido! Vai rasgar! O pinto dele tá rasgando! Oh! 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 Eu peguei! Eww! Que nojo! É! 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 Obrigado.